O Centro de Especialidade Dr. Coelho Dias, no município de Bacabal, atende aproximadamente com 20 especialidades e a nossa equipe de reportagem conversou com o médico cirurgião, Dr. Rafael. Então aí, aqui a gente faz o pré-operatório dos pacientes, onde a gente avalia, a gente pede todos os exames pré-operatórios, incluindo ultrassom, avaliação cardiológica, todos os demais necessários. Partindo daqui, a gente encaminha ao Hospital Geral, lá a gente realiza os procedimentos cirúrgicos. E quais as pessoas procuram mais? O que tipo de cirurgia são realizadas? A grande parte se resume em colestectomia, que é vesícula, hérnias e esterectomia. Mas a gente atua em outras áreas, como coperimplastia, cirurgias de ovários, lipomas e pequenas cirurgias em geral. E todas essas cirurgias são realizadas aqui na cidade de Bacabal? Sim, sim. A gente realiza lá no pronto-socorro, mediante o agendamento e avaliação pré-operatória completa. Muito bom. Você como bacabalense, como é que você se sente trabalhando na sua própria cidade e ajudando a salvar vidas? Eu acho que é uma forma de a gente devolver tudo aquilo que a sociedade fez para nós, né, Raí? Quando a gente pode, acho que é devolver a saúde, né? Eu diria que devolver seria um termo, porque o paciente que chega enfermo, ele quer sair de uma cirurgia deletiva bem, né? Então, à medida que a gente faz uma cirurgia e a paciente retorna, que é a nossa, a principal consulta, para mim, é o retorno pós-operatório. Que ele operou, está bem, está vindo para dizer que está bem e mostrar a briópsia normal. Então, isso é muito satisfatório para a gente. No atendimento seu, a forma que você trata o paciente com carinho, respeito, ele chega muitas vezes aqui com dor, chega naquela situação aqui mesmo crítica e ele sai sorrindo. Por que esse carinho todo? Acho que, Raí, a gente procura dar sempre o nosso melhor. E o paciente que chega enfermo, ele quer, às vezes, só ouvir uma palavra nossa, às vezes, ele nem quer operar, às vezes, nem cirurgia, nem precisa de cirurgia. Às vezes, ele só quer a nossa atenção. E a gente dá a nossa atenção e, às vezes, ele sai satisfeito. E como é que você vê a atitude do prefeito Edivan em contratar profissionais como o senhor para cá, para trabalhar, para salvar vidas na cidade de Bacabal? Então, Raí, hoje a gente tem uma gama de profissionais muito bons, sem especialidade. A gente faz muita cirurgia no hospital municipal. Acho que a gente só tem que continuar. Continuar crescendo, continuar investindo em saúde. O hospital, após a reforma, ficou com uma estrutura muito boa. Está sendo muito bom operar lá, muito gratificante. Tem uma estrutura boa, onde a gente pode oferecer a nossa comunidade. Isso mostra a preocupação que o prefeito tem com a população, né? Sim, com certeza. Com certeza. É muito satisfatório. A gente dá esse feedback, né? O paciente chega aqui, já opera aqui, já retorna aqui, já resolve tudo aqui. É muito bom. E além de tudo, salário em dia, né? Salário em dia, muito bom.